Olá, um bom dia com Jesus. Estamos de volta nessa segunda-feira para começarmos mais uma semana com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E nós vamos ler agora a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios capítulo 4 e essa carta fala a respeito da unidade da fé. É aquilo que nos une em Cristo. Nós podemos ser muito, mas estarmos desunidos. Mas há uma unidade da fé. Todos aqueles que creem e têm a mesma fé, eles creem na mesma coisa. Andam do mesmo jeito. Eles têm os mesmos propósitos. Veja, por isso é uma unidade da fé. É um só pensamento, é um só espírito, é um só Senhor, é um só Deus, é um só batismo. Veja, então não pode haver dois caminhos, mas um só. E ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamada, você tem uma vocação, você foi chamado por Deus e você se torna preso nas coisas de Deus. Então, ele diz que andeis como é digno do seu chamado. Deus te abençoe, Deus dê um bom dia com Jesus para todos nós. Amém. O que é um bom dia? O que é um bom dia? Legenda Adriana Zanotto